Música O dia já está todo vapor, eu estava ali fora, fui aguar as plantas, fui ver os pássaros cantando e voltei para cá para a gente fazer o nosso cafezinho no vídeo de hoje vai ter café da manhã e almoço lá no fogo da lenha o Edmilson já levantou, você falou que queria um bolo de fubá a gente já está fazendo ali o bolo de fubá vou lá mostrar, bolo de fubá é uma delícia né gente quem aí que ama bolo de fubá, deixa aqui nos comentários e é um bolo rápido, fácil demais de fazer e fica pronto rapidinho, não dá trabalho enquanto eu passo o café ele faz o bolo e está tudo resolvido detalhe gente, eu fui para minha mãe final de semana, foi, final de semana e sempre que a gente vai para minha mãe, o que que acontece, a gente leva a nossa garrafa de café e nunca tinha acontecido a gente ter esquecido a garrafa de café porque tipo assim, nós somos né, viciados no café eu falei, mas por que vocês levam a sua garrafa? porque lá na minha mãe é muita gente, aí às vezes a gente chega lá o povo começa a tomar, o café acaba aí a gente faz logo duas garrafas, a minha e a dela e aí eu não sei que na hora de vir embora, de trazer meio mundo de coisa, confusão de cachorro e aí eu sei que a gente esqueceu a garrafa de café cara, a gente tem penado aqui, ainda bem que eu tenho a minha cafeteira, essa daqui quem é que tem aí dessa cafeteira, deixa aí nos comentários ela é muito boazinha gente, nossa tem quebrado um gás, meu Deus vocês imaginam que em casa tem garrafa de café nós quase, quando eu falei de meus cadê a garrafa de café que aí todo mundo colocou a mão na cabeça de desespero mas enfim, só quando eu for lá na minha mãe vai para trazer a garrafa mas eu já estou doizinha enquanto isso a gente vai usando aqui a nossa cafeteirinha que ela é ótima também e eu vou preparar o café aqui agora com vocês para a gente tomar café, depois a gente vai fazer almoço hoje nós estamos tudo juntos vocês não saiam daí de jeito nenhum porque o vídeo hoje está uma delícia a gente também vai fazer chambari frio, o que é chambari? fica no vídeo que você vai entender tudo, tá bom? é uma comida típica aqui do norte hiper mega deliciosa sem falar no nosso cafezinho, que é da hora, né gente? então eu vou fazer o café aqui vou lá mostrar o bolo para vocês o bolo que a Edmilson está fazendo vê como é que está, né? se já está quase no ponto que aí eu já venho passar o café olha essa planta mamãezera que lindeza e todo dia eu venho aqui mas parece que quando está aqui no vídeo ela fica mais bonita, né gente? está linda essa aqui é a jiboia, tá pessoal? então simbora lá ver o que o Edmilson aprontou com o bolo dele se já está pronto gente, mostrado aí o bolo que a gente está fazendo olha a minha prateleirinha vocês gostaram? olha aqui o bolo para a gente tomar o café da manhã e logo em seguida oh mamãe que delícia está quase, viu gente? amores, já coloquei aqui a água na minha cafezeira quem tem aí vai identificar ó então é muito fácil quem já tem em casa tem esse filtro olha só que bacana e aqui você coloca o café então eu já vou colocar o café aqui agora gente, eu estava me lembrando que agora que eu peguei o café para fazer que no outro vídeo teve um vídeo meu aqui acho que tem umas duas semanas três semanas eu vou deixar ele aqui no final para você ver esse vídeo que foi do café da manhã ali na nossa cozinha no Fugol Além aquele café mesmo maravilhoso eu sei que você que não viu você que viu deixa aqui Fran, já viu o vídeo porque gente, ficou delicioso pense num café porreta caipira e aí eu lembrando que naquele vídeo eu perguntei para vocês se vocês conheciam a BIC e muita gente falou que nem sabia disso então eu estou aqui para reforçar se você também não conhece a BIC Fran, o que é a BIC? a Associação Brasileira da Indústria de Café e o nosso café sempre quando eu vou comprar eu olho para ver se tem um selo da BIC porque é um selo que garante a pureza do café esse selinho bem aqui gente olha que gracinha então eu já até mostrei eu no mercado eu indicando falando do selo não sei se vocês já viram o vídeo meu pessoal eu até peguei aqui o meu celular porque teve muitas perguntas naquele vídeo o que eu fiz? olha só peguei as perguntas cabulosas de vocês as dúvidas de vocês que eu pedi gente, comenta aqui sobre café e peguei as dúvidas de vocês e mandei no site da BIC eu vou deixar as redes sociais da BIC aqui no box de informação porque você também pode entrar em contato com eles e olha só que interessante eles me responderam eu fiquei muito feliz a Rosa Oliveira perguntou assim olha só a pergunta que ela fez já ouvi dizer que algumas empresas colocam sangue de boi no café para dar peso e para dar aquela cor e aí ela mandou essa pergunta falei cara vou perguntar isso para eles olha o que eles responderam não os cafés certificados pela BIC são analisados e monitorados periodicamente a garantia da pureza do produto o selo de pureza atesta a segurança alimentar do café garantindo que o produto adquirido está livre de qualquer tipo de impureza gente eu achei 10 de qualquer tipo de impureza ou adulteração sendo feito 100% só com o grão selecionado e a Jussara também perguntou assim dizem que a água não pode ferver na hora de colocar o pó não é recomendado a resposta deles não é recomendado ferver o café o pó para evitar para evitar que as substâncias que atuam na formação do sabor se percam vocês viram que no outro vídeo eu esperei ferver na hora que a água está fervendo eu coloco o pó e já desligo já passo o café então eu estou fazendo do jeito certo agora a gente vai fazer aqui como eu vou mostrar para vocês então quando eu vou pegar o café a primeira coisa que eu olho já até expliquei para o Edmil que as vezes ele vai na rua só e eu falo traz uma água de café porque não bebe com o café né e aí eu falo traz com selo independente da marca do café né desde que tem o selo a bique é um café que esse aqui mesmo é pureza e qualidade selo superior de pureza e qualidade quase prodei nessa cafeteira que também é muito rápido não precisa de coador porque ela já o trem já faz tudo só não sei como é esse povo assim essas coisas de rico né é outra história então simbora vou ali mais uma vez conferir como é que está o nosso bolo ali o bolo do Edmil bora lá o bolo já está pronto ótimo nossa amor vai lá de novo ah mas está cheirando olha gente mas foi muito rápido agora a gente só vai esperar dar uma esfriada para poder comer fica o bolo no jeito mas não vai esperar dar uma esfriada olha lá aquele fogo que delícia olha aqui tu quer com leite amor então vamos lá fazer um leite da hora esse é um bolo de fubá como você nunca viu na vida assado na gamela de barro e a gente já vai tomar café de mil só vai desenformar eu vou arrumar outra mesa lá né amor vai desenformar ele naquela tava gente eu cheguei lá o bolo estava pronto quando eu corri aqui o café também estava pronto meu Deus que vida corrida que rápida né olha só que delícia já tá tudo pronto agora a gente já vai tomar café ali fora mó delícia da vida e aí e aí e aí e aí Gente, nossa mesinha Bem simplesinha, já ficou pronta Olha aqui o bolo Olha que delícia da vida Doida pra tomar de milho Eu quis até um leitinho com cafezinho Ó, o cantinho do café Então vamos lá, tomar café de milho Está aqui esperando Bolinho fresquinho da hora Que delícia Mostrar pra vocês Isso que é vida, viu? Gente, a gente não está arrasando o bolo, viu, irmão? Diz que está a receita lá no teu canal, amor Está lá no meu canal, gente A receita está lá, não? O cachorro tem um pedaço também Pessoal, e hoje nós temos aqui uma comida bem simplesinha É chambari Ó, nós aqui amamos comida de osso Vocês já prestaram atenção, né? De mils picô Olha Está vendo? Chambari Gente, é muito bom chambari Eu piquei aqui, eu piquei aqui com alguns tomates, cebola E fica muito bom E fica muito bom Vou mostrar pra vocês a delícia que fica essa carne Fica muito, muito boa E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, olha, já tá fervendo, tá vendo? Deixar tampado o tempo todo e agora é só atiçar o fogo, porque vai muito fogo aí pra poder cozinhar. Vamos ver quantas horas, geralmente é uma hora, uma hora e meia, porque não tem a pressão, mas se você tiver panela de pressão, é na faixa aí de uns 30 minutos, 30, 40 minutos. Isso também depende muito do gado, né? Se o gado é novo, se é velho, entenderam? Vou deixar cozinhar aqui, eu vou mostrando pra vocês as etapas. Pessoal, olha a quantidade de fogo. Muito fogo mesmo, porque como eu falei pra vocês, é uma carne de osso e demora um pouco. Olha só como é que tá. Eu fui colocando água, fui colocando água e agora tá cozinhando, já com bastante água, como vocês podem ver. Mas precisa cozinhar bem, então é muito pouco. Se você for fazer na panela de pressão, não precisa tanto, tá gente? Porque na panela de pressão é na pressão, né? Mas aqui como a gente não tá usando a pressão, aqui é na base do fogo mesmo. Desse jeito aqui, gente, eu acho muito mais gostosa. Porque parece que quando tu coloca na pressão, não sei, muda o sabor. Eu tenho essa impressão comigo, né? Que quando faz assim, sem ser na pressão, qualquer carne, ela fica mais saborosa. Mas vamos esperar, agora já tá secando essa água, não vou colocar mais água, tá? Deixa eu mexer aqui pra que você veja. Eu tô até com uma colher aqui de... Olha. Ah, mas tá quente aqui, viu? Ó, é os pedação assim com osso. Isso aqui é chambari, gente, o nome disso. Você encontra no açougue também. Tá? Ó, já tá cozinhando mesmo, já tá quase bom. Já tá um pouco duro, deixa mais um pouquinho. E fogo, 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 fogo. A saladinha já tá tudo nos trinques, mil maravilhas, aquilo ali pegando só. E agora a gente já vai almoçar, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Dimi, você já tá comendo, tá bom, amor? Nossa, velho, olha, gente. Olha aí, gente. Nossa, me deu água na boca. Me contem aí. Isso é um chambari, uma chambarizada, né, amor? Chambarizada. Gente, e ainda tá cozinhando, tá bom? Deixa eu mostrar ali pra vocês, ó. Ainda tem muito fogo. Ficou aproximadamente duas horas no fogo. Fogou. Por quê? Mas ainda não tá muito molinho, né, amor? Tá boa já? Dimi, você já aprovou, gente. Por quê, gente? Porque a gente não usou panela de pressão. Se você for usar panela de pressão, pronto. É uma hora no máximo, tá? Olha que maravilha. Olha isso, gente. Eu amo. Meu Deus, a minha comida. Apesar que eu amo tanta comida, né? Mas essa daqui eu vou te dizer. Olha que maravilha. Ah, comassou tudo. É o calor. Olha que delícia. E agora eu vou colocar pra mim. Quero mostrar aqui pra vocês de pertinho, gente, o que é um chambariz. Olha. Mostrar aqui outro pedaço. Ó. É muito, muito bom. Trilegal de bom. Olha que delícia. Vocês estão sentindo o cheiro? Vou chegar bem pertinho pra vocês sentirem o cheiro, viu? Ô, delícia pura. Oitava maravilha, viu? Olha como é de meus peixes, gente. Colocou bastante caldo. E agora colocou farinha. Valeu de puba. Eita, uma comidona dessa, hein? Pode estar meio morto, porque comeu e levantou. Eita, uma comidona dessa, hein? Valeu de puba. É muito bom. É muito bom. Precisa. É muito bom. 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 Obrigado.